Exatamente entre essas vítimas estava aí uma idosa, a dona Ilza, de 60 anos, que também é alérgica a picadas de abelha, juntamente com um bebê de um ano e uma jovem de 26 anos. Este incidente, digamos assim, aconteceu na cidade de Leopoldo de Bulhões. A dona Ilza disse para os policiais que ajudaram a socorrê-la, que ela estava chegando em casa quando, de repente, foi surpreendida com esse enxame de abelhas. Ela, então, correu para dentro da casa, trancou as portas e janelas e conseguiu ligar para a polícia militar, que fez o primeiro atendimento. Todos foram levados para o hospital, porque eles foram atacados por essas abelhas, mas, felizmente, todas as vítimas passam bem. Agora, o que chama a atenção, ô Silvia, é que as abelhas ficaram rondando ali a região por cerca de três horas e matou, inclusive, dois cães e também outras aves que estavam no quintal da dona Ilza. E quem vai dar mais informações para a gente de como se portar diante de uma situação como essa é o capitão do Corpo de Bombeiros, o capitão Sanclé. Capitão, boa noite. O que essa senhora fez foi o mais correto diante de uma surpresa como essa ser atacada por um enxame de abelhas? Boa noite a todos. Ela conseguiu minimizar a situação, correu para dentro da casa, fechou as janelas e portas e impediu que mais abelhas entrassem. Outra orientação que a gente pode dar, além de entrar em casa e fechar as portas e janelas, é a pessoa sair correndo em zigue-zague, tentando chegar o mais longe possível do enxame de abelhas. O que que isso acontece? Porque a gente já, inclusive, relatou outros casos, de casos até mais graves, onde pessoas foram picadas, principalmente por essa abelha, que é a Europa Africana, que o senhor estava comentando comigo, que é bastante perigosa, né? Nós temos no Brasil uma mistura de abelha Europa com Africana, a gente chama de Africanizada. Essas abelhas são muito agressivas e, numa época de calor, elas se tornam ainda mais agressivas. Então, se elas sentirem ameaça, elas acabam atacando as pessoas. E é bastante comum a gente encontrar esse tipo de abelha, por exemplo, com colmeias em postes, no assoalho de casa, de carros, na verdade, em casa. E qual o procedimento que a gente tem que fazer? É chamar os bombeiros para fazer a retirada dessa colmeia? Exatamente. O habitat natural delas é a zona rural, mas, com exceção, elas ficam na zona urbana também. E aí, procuram lugares tranquilos, como postes, forros de casa. E quando o cidadão perceber que existe uma colmeia ali, acione o bombeiro imediatamente para que a gente possa retirar. Nunca vá a própria pessoa para fazer isso, que é muito perigoso? Não, de forma alguma. É melhor chamar o corpo de bombeiros, acionar o 193. Agora, num acidente, um incidente como este, o risco que essas três pessoas correram foram muito, né? Um risco muito grande. A gente não sabe se a pessoa é alérgica ou não. De repente, a gente tem alergia e não sabe. E a picada, ela pode ser muito grave para quem tem alergia. Então, o ideal é, se for picado, acionar imediatamente o atendimento. Essas abelhas poderiam estar migrando para outro local? Sim, elas têm essa cultura de migrar, principalmente em época de calor, onde a colmeia fica muito densa, elas começam a procurar outros lugares. Na verdade, nós que estamos ocupando o espaço delas, né? Sim, o homem ocupa o espaço do animal e acaba tendo essas consequências. Capitão, eu queria que o senhor reforçasse para a gente quais os cuidados que a gente deve ter diante de uma situação como essa. O ideal é chamar o atendimento imediatamente, no caso, o corpo de bombeiros, pelo número 193. Mas se não tiver como chamar de forma imediata, que retire o máximo possível dos ferrões, que ali tem muito veneno. evitar tirar com pinça, tirar, às vezes, com a faca, raspando e lavar com água em abundância. Para evitar que esses ferrões provoquem aí um choque, um choque na pessoa, né? Anafilático. Anafilático, né? Exatamente. A pessoa que tem alergia acaba sofrendo choque anafilático, tendo uma dificuldade de respiração, necessitando urgente de atendimento médico. Capitão, muito obrigado pelas informações. E neste caso aí, Silvia, essas três pessoas acabaram sendo socorridas no hospital lá de Leopoldo de Bulhões. Agora a gente vai pedir, inclusive, licença aqui para o capitão, que nós estamos correndo neste momento para a central de flagrantes, para trazer mais informações a respeito deste confronto que aconteceu na BR entre policiais e esses traficantes. Silvia. Silvia. E aí